O Rafa tem um novo binário na cidade e a regra é que os motoristas estejam atentos a essa alteração, até porque sinalização não falta, né? Exatamente, desde sábado eles já conseguiram concluir essa sinalização, porque a gente já estava acompanhando que aqui iria se transformar num binário, nós estamos bem na Dom Pedro II, é a Dom Pedro II com a Engenheiro Rebouças, então essas duas vias se transformaram em binário. E a gente já estava acompanhando que essa sinalização já estava sendo feita, sendo realizada, eles só não conseguiam concluir por conta da chuva. Então no sábado essa chuva deu uma trégua, eles conseguiram finalizar a sinalização e já logo em seguida fizeram a liberação para essas vias. Como eu disse, nós estamos aqui na Dom Pedro II e como que deve funcionar? Eu vou até pedir aqui para o Rodrigo Lima virar para vocês, porque aqui ela está fazendo o seguinte, sentido ao centro. Então quem está vindo pela Dom Pedro II, desde lá da Londrina, vai conseguir então vir por aqui com as duas vias sendo para sentido centro. Essa sinalização ela segue então desde a Londrina até a Rua da Bandeira. Para quem não se recorda, a Rua da Bandeira é a rua ali onde fica a polícia civil. Então é uma via muito extensa, bem longa, então ela vai ser um binário aí que, segundo os motoristas, deve favorecer bastante. O que eu quero chamar atenção a respeito da sinalização é que a gente consegue ver que vários cones estão instalados em uma das faixas. Não é diferente, inclusive, nesse cruzamento aqui. Também temos cones ali que estão sinalizando. Esses cones foram implantados, por enquanto, para que os motoristas, eles consigam aí verificar que aqui virou uma mão única. Porque o pessoal deve permanecer por aqui. E a gente chama atenção porque as duas vias delas, né, aqui são duas vias. Então quando chegar nos cruzamentos, eles vão ter que ir para a pista ali, no caso da direita. Então alguns motoristas, Ariano Denardim, ele trouxe mais detalhes a respeito dessa alteração. Olha só. Nos dias que antecederam a mudança de sentido, nós antecipamos o que foi possível. Então fizemos as pinturas das faixas de pedestre e estacionamento e a instalação das placas que indicavam o sentido obrigatório dos novos sentidos. Então, mas eles estavam encobertos com sacos pretos. Então daí, no sábado de manhã, nós concluímos a sinalização horizontal com a pintura do eixo e das setas, indicando os sentidos. E a retirada dos sacos das placas, então daí efetivamente regulamentando os novos sentidos, a partir de sábado de manhã. É, eu quero chamar atenção, inclusive, para esse semáforo que foi instalado aqui na Dom Pedro II com a Paraná. Era um semáforo que não tinha, mas por conta dessa alteração, né, por conta desse binário, esse semáforo foi instalado. Então, às vezes, o pessoal que tinha o hábito de passar por aqui, também se atentaram a essa nova sinalização. É importante lembrar, porque muitas pessoas acabam vindo especificamente para essa região, por conta da quantidade de clínicas e hospitais, enfim, que há aqui nessa região, principalmente aqui da Paraná, até a região ali da Rua Londrina, né. Então, é uma quantidade aí bem expressiva. Então, muitas vezes são pessoas que vêm de outros municípios. Mas a gente consegue notar que a sinalização, ela está por completa, tanto aqui as placas, como até a sinalização no chão. Então, realmente, é só das pessoas terem essa atenção. A gente até perguntou para os motoristas o que eles acharam dessa mudança. E como a gente até mostrou em uma outra situação de binário, olha que o pessoal achou muito positivo. Aí o pessoal já está até habituado, achou que esses minários, principalmente nessas regiões que acabam cortando praticamente a cidade, elas facilitam para o trânsito fluir de uma maneira um pouco mais tranquila. Então, olha só o que o pessoal comenta. Ótimo. Bem mais fácil, bem mais prático. O que é o trânsito? Por isso que a informação, nesse momento, ela é fundamental e auxilia.